E aí rapaziada, começando mais um vídeo para vocês aí, minha esposa está tentando sair com a moto aqui, vou sair para gravar um motovlog, vamos ver se ela sai, ela não acelera, ah, meu Deus do céu, Cris Lane, quebrou o vibro, cara, ah, Cris Lane, meu Deus, Bateu a cabeça, deixa eu ver, meu, calma, ei, doida mesmo, tá bem, amor, não, ela queria sair com a moto, você bateu no tijolo a cabeça, deixa eu ver, é melhor em um lugar mais aberto, é que eu tenho medo na rua, Por que você jogou para o outro lado, não jogou a perna? Não, eu não dei conta, ela é pesada, né amor, não foi nada, pegar um lugar que esteja mais aberto, que não esteja movimento, mas ela não, não, eu não dei conta, porque daí, quando ela foi, eu fui, tipo, eu já estava muito para cá, Aham, vai, acelera, pera, ela não vai pegar agora, pera, pera, quando ela cai assim, ela, a injeção, Devagar, amor, quebrou no espelhinho, Tá gravando? Ficnofônica, é isso? Claro que eu gravei, Aham, tá surgindo Oh, manda o canal para nãoia que a gente não ri, manda no canal para não rir, O que que você quer fazer, estou segurando, curia? Eu estou tentando trazer pra PRáca Eu não acredito em que você grava. Grave aí. É uma idiota. Você não está bem, está limtada na cabeça? Não. É rapaziada, vocês viram aí? Se eu estivesse gravando ninguém ia acreditar né? Coitada da minha idiota. Ela é muito baixinha. Lembrou mais dele. Ainda bem que ela está bem. Vou começar o vídeo desse jeito pra vocês rapaziada. Ficou atrasado, tinha combinado com o preto lá. Mais um grau rapaziada. Agora que era 3 horas. Então é 3 e 20 minutos. Vamos ver se ela está ficando. Demática. Matiu o pacarinho velho. Matiu. Meu caralho. Hoje está foda. Matiu o pacarinho. Meu caralho. Nós estamos pegando um like né rapaziada. Dias que eles estão? Agora eu não tenho nessa linha, mas se bem que vem Rapaziada, o barracão vai dar uns graus, família Daquele jeito, a moto vem com tudo É louco, olha só É que eu não tenho que puxar É uma chance aqui, é louco Que chave, hein? A gente vai atrapalhar É um rapaziada Que tá doido? Vamos tocar um caminho aqui, olha A esposa caiu, é louco Mas ela tem que cair pra ela prender, mano Ela tem muito medo, certo? Tem muito medo De pilotar a moto, pilotar a moto é grande pra ela, certo? De pilotar por aqui, família Tem que ser ligado, né? Vamos ver, hein? Aí dá pra dar uma chamada Dá pra pegar uma chamada Aquela olhadinha pra trás, rapaziada Pra não dar aquele violão Aquele violãozinho Chato Aí, olha, mano Fiz onde? E... Viver de eles, tá louco Viu do buraquinho, mano Viu do buraquinho, mano Olha Olha que veio essa, hein? Vamos ver se sobe agora Não podia, mano Eu não consegui aquela hora Aquele jeitão, hein, família? Vamos colar ali na Casa do Preto Vamos ver se ele está ali ainda, né, família Estou atrasado Tomara que eles não tenham ido ainda Tá gravando Tá gravando, tá piscando, querido? Se estiver gravando, tá piscando, família Se estiver gravando, tá piscando, família Está gravando Segundo Chegamos aí rapaziada, nós já voltamos aí pode crer E aí cachorro, machamos rapaziada, a câmera tinha dado um pt aqui ó, colher do zivão aqui rapaziada, para vocês, certo, vamos metendo macha lá para o treininho A Vibrada venceu né família Venceu de 500, é aqui? E aí mozinho, vio boa? Chama preto E aí João, filmar ele voltando? E aí rapaziada, beleza? Dá um adesivo para vocês aí, pode ser ou não? Querem um adesivo do canal aí? Cadê o zíper do bagulho? Vocês acompanhar os vídeos lá depois, fechou? É Wagner MT 600 Querem um adesivo aí rapaziada? Querem um adesivo? Aparecer lá, pode crer? Encontrei um canal na descrição da animação Aí ó, show de bola, já viramos um parceiro lá Show de bola Tem que investir rapaziada, o YouTube dá dinheiro, beleza? Fala 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 Então é isso aí rapaziada, vou finalizando esse vídeo por aqui mano, espero que vocês tenham gostado né mano? Agora a gente vai dar aquela treino lá em off né mano? Só quem me segue lá no Instagram que vai ver o treino que a gente vai dar aqui dentro Então bora lá me seguir, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram deixa o like que vocês estão no canal e é mais fácil, fui! E aí